No último vídeo desta playlist tivemos aqui um acidente, entre aspas, no meio deste projeto. Um acidente que de certa forma até é bom que aconteça, porque nós tivemos aqui uma circunstância que era a seguinte. Eu vou aqui executar o Laragon, vou alterar aqui uma pequena configuração para depois vos explicar o que é que aconteceu. Eu vou selecionar aqui a versão que eu tinha do PHP, ao fazermos o Start All, eu entretanto instalei uma nova versão do Laragon, mas é uma versão que tem que ser para 32 bits no meu caso, porque estou a usar uma máquina virtual de 32 bits, por isso podemos aqui o Nginx a ser executado, eu vou eventualmente aqui remover o Nginx do funcionamento, portanto só precisamos do Apache e do MySQL, e portanto quando eu fazia aqui então o início dos servidores, vamos aqui fazer um Start All, temos o Apache e temos o MariaDB. Mas vocês veem que eu tenho aqui o PHP 7.1.1. Ora, o que aconteceu então foi o seguinte, quando nós entrávamos aqui no nosso projeto 2, e fazíamos então aqui o login com o nosso Rui, por exemplo, o que acontecia quando vamos aqui às minhas fotos, apesar delas aparecerem aqui como estando públicas, elas de facto estavam como privadas, ok? Se eu for aqui à base de dados, vamos abrir aqui, fazer um Open, e vamos aqui às fotos, e vamos verificar que de facto havia aqui dois zeros nos públicas. Eu tive a ocasião de referir no vídeo anterior desta série que existia então, de acordo com a investigação que eu depois fui fazer aqui, existia mesmo um problema com o PHP. Bom, eu vou explicar a pequeníssima aventura que eu tive, mas que vos poderá ser útil para vocês resolverem problemas semelhantes que vos possam aparecer. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, Eu disse no final do vídeo que, ok, o problema estava detectado, não era no nosso código do projeto, mas sim na versão do PHP que estava a ser utilizada. Vocês têm duas formas de resolver essas circunstâncias, se alguma vez acontecer algo semelhante. Ou descarregam uma versão mais atual do Laragon, e instalam, e obviamente fazem uma cópia de segurança dos fecheiros todos e colocam na nova pasta, ou sobrepõem, etc., fazem o que vêm a entender, e a partir do vosso problema ficará resolvido. Isto numa circunstância em que vocês estão a usar um sistema operativo de 64 bits. O que aconteceu aqui, no entanto, é algo diferente. Se eu for aqui ao Laragon.org, que é o site oficial desta plataforma interessantíssima, que nos permite ter então o servidor web a funcionar, nós vamos à secção Download. Por defeito, esta versão que aqui está, a versão 3.2, que tem uma versão mais recente do PHP, é uma versão que só está disponível para 64 bits. E, portanto, nós ao descarregarmos esta versão que aqui está, achamos que estamos a descarregar a versão correta, de facto ela permite ser instalada, e eu instalei-a mesmo por cima da versão que eu já tinha instalado de 32 bits, e ela fica a funcionar. Com um pormenor, é que esta versão do PHP que eles têm incluída nesta versão do Laragon, é uma versão que só funciona num ambiente de 32 bits do Windows. Ou melhor, 64 bits neste caso. Então o que é que aconteceu? Eu instalei o Laragon todo, novamente, mas depois aqui nas opções do Laragon, vocês têm a possibilidade de fazer aqui um stop, clicar com o botão direito do mouse, e aqui no PHP selecionar qual é a versão que vocês querem. E reparem que eu agora, neste momento, tenho 3 versões diferentes. A versão original era esta, x86 para 32 bits, quando eu instalei a versão de 64 bits do Laragon, ele instalou, é este ambiente que aqui está, que está a funcionar corretamente, sem qualquer problema, mas no caso do PHP, ele deixou-me ficar aqui a versão do 7.2.2, versão x64. E o que acontece quando eu seleciono esta versão, é exatamente este erro. Porquê? Porque só é compatível com o sistema de 64 bits, x64. Para a versão de 32 bits, tem que ser o PHP, versão x86. Bom, então, como é que eu decidi resolver esta circunstância? Se vocês forem aqui abrir a root, e vierem aqui à pasta do Laragon, vocês vão encontrar a pasta bin. Dentro do bin, tem as diferentes ferramentas todas que fazem parte do Laragon, incluindo o PHP. E o PHP vai estar separado por diferentes pastas. Genericamente, vocês vão ter sempre apenas esta primeira pasta. Ok? Ou apenas uma pasta com a versão do PHP que vocês têm. Ora, eu instalei o Laragon, e ele adicionou-me esta versão do PHP, mas como nós já tivemos a ocasião de verificar, não funciona. Então, eu fui buscar diretamente esta versão. Como é que vocês podem fazer? Não vão ao Laragon? Vão sim, diretamente ao site do php.net. No php.net, vocês têm a certeza que vão ter sempre a última versão mais recente. Então, vocês têm aqui nos downloads, a versão 7.2.5. Quando clicam na versão 7.2.5, podem ir aqui a Windows Downloads. E no Windows Downloads, vocês vão verificar qual é a versão mais recente. Ok? E vão querer descarregar uma versão para 32 bits. Para 32 bits, terá que ser esta versão 15x86. Ok? Esta é a Non-Thread Safe. Vocês devem descarregar a Thread Safe. Portanto, tem uma série de processos que estão bem guardados e, portanto, é uma compilação mais segura, vamos dizer assim. O que vocês vão fazer aqui é descarregar o fecheiro ZIP. Quando descarregam o fecheiro ZIP, o que vai acontecer então, ele vai descarregar aqui este fecheiro com sensivelmente 23 MB. Vocês, quando forem abrir este fecheiro, ele vai conter lá dentro todos os fecheiros do PHP. Ok? Vamos aqui abrir. Reparem, tem aqui todos estes fecheiros do PHP. O que é que vocês agora deverão fazer? Simplesmente a extrair todos estes fecheiros para a pasta do Laragon. Ok? Vocês vão abrir aqui a pasta do Laragon. Vão ao BIN. Vão aqui dentro do PHP. E depois aqui vocês vão acrescentar a pasta, o nome da pasta que quiserem. Ok? Colocam uma pasta nova para que seja colocado lá o PHP na versão correta. Neste caso, podem até copiar o nome do fecheiro e criar uma pasta com esse nome. Então, agora, o que é que eu fiz? Simplesmente fiz isto. Vou aqui fechar o meu browser. Ok? Venho aqui ao meu Laragon. E antes de iniciar o Laragon, eu vou fechar aqui tudo isto para não termos aqui grandes problemas. Eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou aqui diretamente ao PHP e vou dizer que quero usar, em vez da versão 7.1.1, vou usar a versão 7.2.5. E reparem, não há qualquer problema. Está aqui selecionado. Se eu agora fizer um Start All e agora for novamente testar o meu projeto 12 sem fazer qualquer alteração do meu código. Ok? Temos aqui o Rui. Eu vou fazer até um Logout. Muito bem. Vamos entrar novamente com o Rui. Ok? Rui, Rui. Vamos entrar aqui. E agora reparem o seguinte. Quando eu for aqui às minhas fotos, já vamos ter agora sim de forma correta a interpretação do problema, que era a variável pública. O público estava a ser interpretado não como um bit, mas como uma string com números estranhíssimos. E agora reparem. Com todo o código que já foi explicado nos vídeos anteriores, nós podemos fazer aqui o clique para transformar para pública ou privada. Neste caso assim fica pública. Neste caso assim ficará privada. O que quer dizer que se eu clicar aqui e colocar pública, esta imagem do senhor com óculos, na página inicial, vai aparecer. Ok? O mesmo quer dizer que se eu agora for, por exemplo, sair aqui do Rui e entrar com a Ana, eu agora estou com a Ana, eu quero que as fotografias públicas da Ana fiquem privadas. Então vou aqui às minhas fotos, elas aparecem como públicas, eu vou clicar aqui e ficou privada, vou clicar aqui e ficou privada, se eu agora regressar à página inicial, só consigo ver as imagens do Rui. E portanto está aqui explicado o problema, neste caso concreto, e muito estranhamente é algo que não acontece com muita frequência, o problema não era meu. Ok? Nós devemos ter sempre esta noção de que, normalmente se alguma coisa não está a funcionar, é quase certo, mais de 90% de hipóteses, do problema ser de facto nosso. Neste caso, não era. Bom, posto isto, vamos aqui terminar este projeto, porque falta muito pouco. O que é que falta aqui fazer? É apenas isto. Nós neste caso estamos aqui na Ana, vamos aqui às minhas fotos, e ainda não fizemos aqui o mecanismo para eliminar. Ok? Quando eu clico aqui, eu vou ter aqui um erro, porque nós fizemos aqui um copy-paste parcial das coisas. Ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele está a dizer aqui que, ok, eliminar com o item 1. E ele diz que não foi possível chamar o método eliminar, do aplicação model. Ora, o que acontece aqui é isto. Aqui nós já temos, de facto, o método eliminar, mas no controller. E o controller vai tentar carregar o model, e consegue carregá-lo, mas depois não consegue executar aqui esta função. Porquê? Porque ela não existe. Então eu vou copiar e colar essa função aqui, e vamos rapidamente explicá-la, porque é a função que nos irá permitir eliminar as fotografias. O que é que ela faz? Eliminar a fotografia selecionada. Portanto, vai buscar os dados da fotografia. Isto é importante. Portanto, ele vai aqui buscar as informações à base de dados, na tabela de fotos, onde o ID da foto seja igual a ID. E agora ele vai dizer assim, ok, se o número de resultados for diferente de zero, e verifiquem aqui que, nós temos sempre quase a certeza que ele iria devolver resultados, ok? Mas ainda assim perguntamos, se ele for diferente de zero, o que é que ele vai fazer? Elimina da base de dados. E reparem o que é que acontece aqui, ele nem sequer faz a pergunta, ok? Eu simplifiquei aqui as coisas, poderíamos fazer mais uma view, mais os dois botões, a perguntar sim ou não, etc. Não. Aqui eu simplesmente fui à base de dados, usei aqui o database delete, o que? da tabela fotos, onde o ID foto seja igual a ID. Ele elimina também a fotografia da pasta, isto é, não só elimina da base de dados, como vai remover aqui da pasta fotos, a fotografia que lá estiver. Neste caso, como é que ele faz? Com instruções próprias do PHP. A fotografia tem então, este nome que aqui está, ele foi aqui fazer um result array, da linha 0 e o campo foto, contém então o nome do fecheiro, ok? E depois de ir buscar o nome do fecheiro, o que é que eu fui fazer? Nós poderíamos fazer isto aqui de uma forma diferente, poderíamos ter feito também assim, foto é igual a resultados, que é do tipo mysqli, row, ia buscar a row 1, e depois colocávamos aqui foto, ok? Estas duas formas funcionam, ok? Este row aqui vai buscar no mysqli a linha 0, e o foto vai aparecer exatamente como está aqui. Aqui é uma forma um bocadinho mais complexa, mas é com um array associativo, ok? Bom, posto isto, o que é que ele faz? Ele pega no nome deste fecheiro, sabe que as fotografias existem dentro da pasta assets, e faz então a eliminação do fecheiro, fazendo a instrução unlink, o unlink é uma função nativa do PHP, e a fotografia será eliminada. Vamos aqui testar esta funcionalidade, ok? Vamos aqui refrescar isto, neste momento já podemos eliminar, eu vou clicar aqui, e como podem verificar, a fotografia desapareceu dali. Bom, vamos verificar aqui esta, o que é que acontece na nossa pasta, à partida, já só temos três fotografias, são as duas do Rui, e uma da Iana. Ora, posto isto, e com estas cambalhotas todas, que nós tivemos aqui, no vídeo anterior, e ainda bem que elas acontecem, para vocês perceberem que, a vida de um desenvolvedor, passa também por procurar soluções, para resolver este tipo de problemas, ele não pode só perceber de código, ele tem que perceber as ferramentas que usa, tem que compreender as vicissitudes, que podem acontecer, no decorrer do desenvolvimento de um projeto, e, acima de tudo, ele não tem só que entender, quais são os problemas, ele tem que ser capaz de os resolver. E foi isso que nós fizemos aqui, obviamente que eu não estive aqui, a mostrar todo o processo, de pesquisa, análise, e solução, porque seria um bocadinho fastidioso, mas procurei explicar, de uma forma mais ou menos compreensível, de que forma é que eu resolvi este problema. Às vezes a resolução passa por, nós adaptarmos alguns conhecimentos, adquiridos noutras experiências, de desenvolvimento de projetos, e puxar essas experiências, para a resolução destes problemas. Ok? O programador não existe só para criar código, existe para resolver problemas, e acreditem que, na esmagadora maioria dos casos, na vida de um programador, vocês podem pensar que, em 100% do trabalho que ele faz, 20% ou 30% no máximo, é escrever código. Os restantes 70% é estar a corrigir o seu próprio código, ou a analisar problemas, ou a fazer pequenas alterações, alterações ao código que ele já tinha produzido. É isto que acontece sistematicamente. Bom, em relação a este projeto, ficamos por aqui. Como é óbvio, vocês podem recorrer ao meu site, onde vão encontrar todos os recursos, de forma parcelar. Isto é, vocês podem acompanhar cada um dos vídeos, e descarregar o projeto desenvolvido, até àquela etapa. E, espero que este projeto tenha servido, para vocês consolidarem um pouco mais, os vossos conhecimentos, sobre CodeIgniter.